E esse papo de analista eu veto, eu aniquilo Me chamam de sequelado, de louco alucinado Só porque minha vida é estrangeira e as telas ficam boladas Isso me dá tique-tique nervoso Reco, Reco, acorda, cara, Reco O que? Você não tá sentindo um cheiro horrível, não, cara? É, tá um cheiro ruim, sim, mas foi tão rico, mas a gente veio lá, viu? Não, Reco, peraí, cara, me ajuda, Reco, já tá bem Eu não vou conseguir dormir nesse quarto com esse cheiro, não, cara Já sei, eu vou dormir lá na sala, isso sim Aqui tá bem melhor Meu Deus, eu vou dormir lá na sala, eu vim dormir aqui na sala, gente Claro que o quarto não tá fedendo, eu acabei de sair de lá, cara Não, não, eu te chamei, eu não te chamei O que que é isso, Rodrigo? Cara, não me assustou senão Eu odeio quando me acordou Amanhã a gente vem, gente, vamos dormir, vamos? Boa noite, gente Desliga a luz pra mim Você vai dormir aí? Desliga aí pra mim, dá? Ah, vai, dá Boa noite Baixa a porta aí O Emílio não quis ir na Fátia de jeito nenhum Ai, eu nunca vi como a Cristiana adora esses ciladas, né, Victor? Ô, Nando não é cilada nenhuma, tá? Mas por que ele não quis ir? Ah, porque ele é um chato, cara Ele sempre é do contra, ele faz isso só pra aplicar com a gente E agora? Ah, e agora que eu não sei o que fazer, né? Porque eu acho que seria muito bom pra ele se ele frequentasse a Fátia Você podia descobrir se o seu Emílio gosta de fazer alguma coisa O que ele curte fazer? Porque aí depois você passava na Fátia E via se tem alguma atividade relacionada a isso Aí sim eu acho que ele ia aceitar Pode ser, hein? Boa ideia, vou dar uma sondada com ele Droga Depois daquela gritaria toda de ontem da noite, né? Eu não consegui mais pregar o olho Ninguém Eu não consegui dormir depois do berro histérico da Juju Completamente necessário Culpa do Rodrigo e daquele lençol dele que parecia um fantasma Culpa minha é uma obra, culpa daquele cheiro horrível que tava lá no quarto, tá bom? Puta, que cheiro horrível é esse que vocês tanto falam? Cara, vamos ver isso depois da escola Agora vamos comer rápido que a gente tá atrasadão já Uhum Quero saber quem é que vai lavar essa louça toda suja aí? Ah, é Pode deixar que depois de a gente voltar do colégio eu lavo a louça, tá, Zuleide? Tá mesmo, acordou a gente? Não vou conseguir assistir a aula com esse sono que eu tô, não, não é possível Hoje é só palestra do Peg Peg, tranquilão Então, vambora, né, que a gente já tá atrasado Pera aí, Zuleide, tô comendo ainda Vamos comer, vamos comer Tô vem aí, vambora Só um bolinho, pera aí Bora Vem, Juju O que será que tem dentro dessa caixa? Professor, entramento, o senhor precisa ver isso Calma, Dona Tânia, o que foi agora? O Bernardo Oliveira, ele trouxe uma caixa de papelão muito suspeita pro colégio Deve ser a resposta do que a gente tava procurando Vamos ver isso, Dona Tânia Vamos ver isso, vamos ver isso Eu acho que ele não veio Ele não veio Será que virá Ai! Calma, cara, o que aconteceu? Não, ai, não foi nada não, é que a semana de prova tá chegando Como assim semana de prova? Ainda falta muito pra semana de prova Não, é que as vezes eu me estresse pra não ver se passar ruim Fica leve, cara Sabe o que você faz? Respira 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 Com calma, não Com calma, sente o... O cheiro da natureza Pensa positivo, cara Pensa assim, ó Vou me dar bem Vou me dar bem Tranquilo? Obrigado, viu? Fica bem Tá bom Fica leve Gente, eu te encontrei, mané Agora a gente vai acertar nossas contas Caixa, é aquela ali O Bernardo deixou ela e saiu Será que o Bernardo botou aí dentro? A vida dele pode ser um monte de coisa Baratas cascudas, aranhas peludas Ratos Sei lá, uma bomba Bomba, Dona Thalia? A senhora acha que tem uma bomba aí dentro? Já vi muita armação de alunos, sim Eles largam uma caixa com uma bomba dentro do meio do pátio E de repente... O que é isso, Dona Thalia? Ela explode Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí, Dona Thalia Deixa eu olhar lá Gente, vamos, vamos, vamos Vamos se afastar Vamos se afastar, que pode ser perigoso Por favor, vamos se afastar Vai ser Sem saber o que vai ser Vai ser Sem saber o que vai ser